Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal e hoje, mais uma vez, um unboxing rápido na hora do almoço porque eu recolho na hora do almoço, na hora que eu saio do trabalho pro almoço e eu não consigo esperar pra abrir até a tarde e quando eu chego em casa, que eu tenho tempo, já tá à noite então, é agora, vamos lá, sem enrolação, como vocês já sabem, né provavelmente, é um dos últimos unboxings que eu vou fazer esse ano porque eu vou dar uma maneirada agora, porque eu tenho muito livro, como vocês estão vendo ainda tem mais um estante ali na frente, então, chega por enquanto eu vou comprar agora, eu creio que só mais lá pro fim do ano, na Black Friday porque tem algumas séries que eu comprei, né, eu comprei aquela série Sangue de Tinta eu comprei dois livros, tá faltando um e também eu comprei outra série que tá aqui, outra trilogia, né, na verdade e tá faltando um dos livros, então, esses eu vou comprar e tem alguns livros que são prioridades, né, que são aqueles livros geralmente de estudo teológico, né, vão lançar livros da Francine a Thomas Nelson vai lançar, então, assim, eu tô em choque e quando lançar, com certeza eu vou comprar, então são esses livros que... eu posso até fazer um vídeo pra vocês livros que agora são prioridade então, esses eu ainda vou comprar, mas no geral, assim promoção, lançou promoção, eu tô comprando eu vou dar uma parada por enquanto, tá? mas, vamos lá, isso pode mudar também eu posso enlouquecer de novo, dar um surto de consumismo e comprar gente, eu comprei café, comprei cafezinho não tem cheiro sinal que não tá vazando, né mas eu comprei esse café aqui da Bajo eu tenho o de chocolate trufado e agora eu comprei o de caramelo olha só eu gostei muito do de... do de chocolate e agora eu comprei o de caramelo vamos lá primeiro livro nossa, eu achei que ele era muito maior nossa, é um livreto ainda bem que foi barato editora Bethânia é do Leonard Ravenhill tem todo amassado, lascado que é o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento olha só Por que Tarda o Pleno Avivamento do Leonard Ravenhill editora Bethânia meu chão tá limpinho, gente eu tô colocando aqui no chão mas tá limpinho limpei ontem à noite então, defensores dos livros podem ficar tranquilos, tá? esse aqui eu não vou tirar mas é do William Faulkner O Som e a Fúria eu achei que ele era menor mas é bem grandinho até O Som e a Fúria é um livro clássico, gente bem cult mesmo pelo que eu já vi eu não gosto desse termo bem cult como se fosse uma coisa nossa elite, sabe? esse é um livro clássico e se é clássico é porque é um livro muito bom né? que perdurou aí os anos e ainda tem o que falar nos nossos dias então né? mas dizem que esse livro é bem confuso até quem gosta dele fala que é um livro confuso mas que é muito bom então lerei se é um clássico é porque algo de bom tem nele, né? comprei também, gente da Ruth Salviano Almeida e Jaqueline Souza Pinheiro o livro Reformadoras olha só Mulheres que Influenciaram a Reforma e Ajudaram a Mudar a Igreja e o Mundo minha voz tá estranha porque eu acabei de ter uma crise de tosse Mulheres que Influenciaram a Reforma e Ajudaram a Mudar a Igreja e o Mundo então livrinho sobre as reformadoras porque os reformadores a gente conhece muito bem, né? mas e as reformadoras? quem são? né? bora lá pro próximo, gente comprei uma ficção cristã da Noemi Nicoletti Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta tinha ele tem ele na Pilgrim, né? é uma parceria da Pilgrim com a Thomas Nelson é e vocês sabem que eu assinei a Pilgrim quatro meses e não ouvi nenhum livro na verdade eu terminei um livro por lá é mas eu não consigo o audiobook, gente minha atenção vai pras cucunhas e eu não consigo aí eu fico voltando volta, vai, volta e não consigo então eu parei cancelei minha assinatura comprei também, gente do Cacau Marques Palavras que Transformam Lições da Bíblia para uma Vida de Amor e Liberdade eu gostei muito, gente eu gosto muito do Cacau Marques eu acompanho sempre o BT Cast, né? e o BT Papo que é um podcast do Rodrigo Bibo é eu vou ler aqui pra vocês nos últimos anos a Igreja Brasileira descobriu o Cacau Marques graças ao podcast Bibotalque e Cacau despontou num ambiente conturbado por animosidades políticas ideológicas e teológicas época de eleição deixando sua marca registrada pelas mensagens cheias de graça instrução e paz de que tantos necessitamos realmente o Cacau é calminho sabe manso tranquilo mas tem umas sacadas às vezes eles jogam umas assim que você fica horas pensando sabe foi esse motivo que levou o mundo cristão a convidá-lo para a gravação do podcast 365 série de 25 podcasts que abordou quinzenalmente uma passagem selecionada da Bíblia 365 o resultado foi tão positivo que se tornou um caminho natural para transformá-lo em livro Cacau possui rara habilidade para explicar o texto bíblico e maravilhar o leitor com a força contagiante da palavra de Deus maravilhoso gente eu vi o podcast que ele fala sobre o livro dele com o Iago Martins sobre esse livro dele e eu achei maravilhoso fiquei encantada não vou lembrar de tudo mas lembro que eu fiquei muito encantada e coloquei ele na minha lista de prioridades então é maravilhoso gente o Cacau é muito bom próximo gente mais um russo do Ivan Goncharov o livro Oblomov olha só Oblomov do Ivan Goncharov estou me arriscando demais lendo esses nomes da Companhia das Letras olha o tamanho enfim mais um livrinho gente eu comprei eu comprei eu comprei Crônicas de Olan finalmente quem sempre me recomendou Crônicas de Olan gente quem sempre me recomendou Crônicas de Olan aqui nos comentários eu quero ver vocês comentarem agora viu quero todo mundo feliz comprei Crônicas de Olan inclusive já vai deixando aqui nos comentários o que você comprou nessa promoção na Book Friday deixa aqui nos comentários o que você comprou e o que você está lendo vamos comentando aqui gente gente ajuda o canal a crescer vídeo de unboxing ajuda muito o canal então comenta compartilha manda no grupo da igreja manda no grupo dos amigos manda no grupo do trabalho fala olha só gente que booktuber mais ou menos acompanha ela é porque aqui tem leitura de tudo gente livros cristãos não cristãos clássicos contemporâneos a gente lê a gente não lê muito não lê muito mas lê né e comprei Crônicas de Olan não sei se esse é o volume 3 comprei o Morte e Ressurreição olha só é LL não gente não vou saber falar o nome desse autor não olha só Crônica de Olan esse é o volume 3 e eu acho que eu comprei o volume 2 foi o volume 2 que eu comprei cadê o outro volume gente tá bem aqui embaixo vai gente eu não comprei não ah sim o outro volume é vai vir separado porque enviaram de Pernambuco então comprei esse e comprei o outro volume tá faltando um comprei dois volumes tá faltando um e o volume e o outro volume que eu comprei não vem junto nessa caixa foi enviado de Pernambuco mas vai chegar eu ia deixar esse aqui pro final mas não tem como puxar aqui o outro eu comprei gente esse livro era o que eu tava mais ansiosa pra chegar ele não ficou com mais de 50% de desconto que foi o meu critério pra essa Book Friday os livros tinham que tá com mais de 50% de desconto mas era um livro que eu queria já há muito tempo e ele não tava entrando em promoção é da editora Monergismo com uma capa gente assim linda demais é estão lançando muitas eu não vou conseguir abrir isso aqui não é possível tem uma pinça aqui peraí é estão lançando muitas coisas já lançaram na verdade muitas coisas sobre os puritanos eu tenho um livro ali tem outro na lista de desejos e lançar ai que bom não é capa que suja não é capa lisinha sabe eu gosto quando é capa branca a gente coloca essa capa aqui ó lisinha que não fica que não suja aquelas que você pega gruda sujeira pelo amor de Deus é comprei esse aqui que é uma coletânea de orações puritanas o vale da visão olha só uma coletânea de orações puritanas da editora monergismo ai gente eu queria muito eu vi o Pedro Pamplona indicando muito esse livro então ei lu aqui e ai gente eu comprei também outra ficção cristã da Francine Verissimo Walsh que é o livro bem sei que tudo podes ó é uma ficção amar não é nunca ferir Ian amar é voltar e ajudar a curar Cecília se apaixonou por Ian sim ela só ouviu cantando na internet mas quem disse que um grande amor não pode começar assim quando ela parece ter justamente uma chance de se aproximar dele o impensável acontece revirando seu mundo ficção cristã romancinho cristão gente ó só vai santo Deus ajude-me gente então né gente quem viu a minha lista de livros pra comprar nessa book friday viu que eu coloquei o tempo e o vento e são três volumes na verdade são mais mas eu comprei os três primeiros é esse é a parte três do arquipélago e olha o tamanho disso aqui gente meu Deus essa é a parte três ficou um também sem eu comprar tá foi crônica de olã o tempo e o vento e sangue de tinta que ficou os volumes pra eu completar né a trilogia então eis aqui o arquipélago e eu comprei a parte um e dois eu comprei a parte um e dois o retrato uai qual é o outro que tá faltando não sei gente mas sei que tá faltando um ó comprei a parte um e dois que é o retrato o tempo e o vento érico velhíssimo ano é terra quero muito ler vem aí comprei também gente o velho e o mar nessa edição belíssima qual que é a editora qual é a editora pra eu fazer propaganda de graça a editora Bertrand Bertrand Brasil o velho e o mar ó eu achei essa edição tão linda gente o peixe aqui ó ele é tem um hot tape que fala não sei um homem pode ser destruído mas nunca derrotado ai gente a edição é belíssima eu acho que eu vou ler esse livro logo viu só pra ter desencargo de consciência porque faz tempo que eu vejo falarem desse livro ai veio rasgado aqui Bertrand Brasil ó uai uai veio rasgadinho aqui ó não vai dar pra ver direito na câmera mas veio rasgadinho ai veio um negócio aqui ó do West Ernest Miller Hemingway nossa que legal veio um negócio aqui sobre ele ó veio um cartazinho sobre ele com curiosidades data de nascimento que legal nossa essa edição é muito linda gente nossa a diagramação é perfeita vou pegar ele em breve pra ler viu e o último gente nós temos um box nós temos o box de robôs robôs e império do Isaac Asimov ó Isaac Asimov todos os livros dos robôs eu quase comprei separado mas resolvi comprar lançar o box tem o livro as cavernas de aço o sol desvelado os robôs da alvorada e robôs e império é capa mole peraí é capa mole ver esse negocinho de montar aqui um robôzinho e vieram os livros né as cavernas de aço o sol desvelado os robôs da alvorada nossa parece o o C3PO parece o C3PO de Star Wars e robôs e império é o C3PO ai ai prontinho gente boxzinho da série dos robôs ficou um preço muito bom e eu aproveitei e comprei do Isaac Asimov é isso gente tem só mais um livro pra chegar que é o outro volume das crônicas de Olan e é isso não vou comprar livros tão cedo dessa vez é sério gente dessa vez é sério mas pra completar essas trilogias que eu comprei eu ainda vou comprar esses livros vem ai pra M-Day eu acho que a Amazon vai lançar a promoção de livros também se eles tiverem com preço bom acima de 50% eu vou comprar se não eu vou esperar uma próxima promoção e é isso gente me conta aqui o que vocês compraram o que vocês acharam dessa promoção vi muita gente reclamando que nada entrou em promoção também vi muita gente comprando 20 30 livros então eu acho que foi muito relativo né porque assim gente vai chegando uma fase que a gente já tem muito livro então acaba que a nossa lista de desejos ela fica mais sucinta né fica mais enxuta então acaba que nem tudo que a gente quer entra em promoção porque a gente já tem muita coisa eu tenho muitos livros então me mesmo assim entrou muita coisa que eu queria em promoção e eu com vários lançamentos também tava com preço muito bom então eu comprei é muito raro uma promoção assim não ficar não ter muitos livros que eu quero em promoção é bem raro mesmo às vezes com a promoção meio ruimzinha fica mas fica né nossa que confuso mas é isso gente me conta o que vocês acharam o que vocês compraram e agora eu vou almoçar tchau tchau